Salve galerinha trindaginária! Tu que tá aí assistindo esse vídeo, já entrou aqui, não sapecou o dedo no like ainda, por quê? Por quê? Sapeca logo o dedo no like! Like não sei. Gente, deixa o dedo no like aí e se inscreve no canal se for ou não for inscrito, viu? Sapeca, bora! Se inscreve lá daí, se não for inscrito, se inscreve que o vídeo hoje tá massa! Tudo bem com vocês? Se você não estiver bem, você vai ficar. Nesse vídeo você vai ficar todo um domingo triste, bora, xoxô, tô triste, mas vai ficar bem. Por quê? Por causa desse vídeo aqui, que vai alegrar o seu dia. Gente, eu tava com uma ideia meio maluca. Se esse vídeo aqui tiver meio milhão de visualização, eu sei que não vai ter. Por isso que eu tô propondo esse desafio, né, ó. Eu corto. Eu corto, sim, mas não vai ter não, então deixa quieto, meu Deus. Vídeo tendo meio milhão de visualização, tendo que cortar o cabelo. Não inventa não, tá? Meu Deus do céu, que já confunde fazer esse desafio, cara. Desafio lançado, tá? Eu sei que não vai ter, né? Meu Deus, se tiver, mano, vai ser muita sorte. Enfim, vamos ao ponto. Trindade, por que você está com a camisa do Flamengo? Porque eu sou flamenguista, né, cara? De coração. Ontem, o Mengão ganhou. Vocês sabem, né, quem acompanha o futebol, especificamente o Flamengo, sabe que o Flamengo ganhou do Botafogo. Coisa boa, filhote. Eu fiquei muito feliz demais. Eu acho que todo torcedor, todo flamenguista é apaixonado pelo seu time, cara. Eu até entendo as pessoas que ficam doidas quando o Flamengo perde, porque não aceita, cara. O Flamengo sempre tem que estar ganhando, né? E quando ganha, é aquela comemoração surreal, louca. E falando do time, eu vou tocar num assunto que possivelmente você tem ou você teve, ok? Um professor que torce para determinado time. Ou seja, Flamengo, qualquer time. Botafogo, São Paulo, Palmeiras. Ou você tem um professor que é do time que ganha muito ou é do time que perde muito, né? O meu professor, meu amigo, cara, ele era flamenguista. Mas eu tinha outro, que era vascaíno. Aí complicou a vida do aluno, né? Porque ele não queria descontar nele. Ele descontava em quem? Nos alunos. O jogo foi hoje, ele ia para a escola no dia seguinte, revoltado da vida, porque o time dele simplesmente perdeu. Mas não era aquele tipo de professor que chegava na sala naturalmente. Fala, ah, meu Flamengo perdeu, de boa acontece. Perder faz parte do jogo. Bora fazer uma tarefinha aqui, esquecer esse assunto. Não. Ele ia direto mandando a gente fazer resumo. Todo mundo abrindo agora o livro de mil páginas e fazendo resumo. Eu não quero nem saber. Quem encheu meu saco nessa aula hoje? É suspensão direto. Vixe, Maria, o Flamengo perde, rebatar a culpa aí, nós. Esse professor tá ficando, né, louco, encheu a cara. Foi, professor, que diabo é isso? Oxei de fazer resumo porque o time dele perdeu. Ainda mais nesse livro de mil páginas, cara. Não vai dar trabalho demais. Não, tem que a gente ter a ver com o teu Flamengo perdeu. Por isso que eu virei São Paulino, pô. Porque esse Flamengo rei dele fracassado, vai fazer, eu não que não ganha. Paia demais. Vem cá, quem foi o palhacinho que falou isso do Flamengo que eu vou suspender agora? Quem foi? Se ferrou, bichinha, é otário. Foi ele aqui, pessoal. Falando mal do nosso Flamengo, esse otário aqui. Ó aqui, pessoal, quem foi que falou aqui, ó. Bichinho, vem aqui, ó. Poxa, os caras botam cupim em mim não que não foi eu, não. Ele vai me suspender, pô. Ficar fora da interclasse. Quer dizer que foi você que tava falando mal do meu Flamengo, né? Eu não perdoo de jeito nenhum. Você pode ser retirado da minha aula, estar suspenso, sem educação física e não pise mais na minha aula. Por causa do meu Flamengo. Eu não aceito quem fala isso, tá? Vaze. Meu Deus, professor, vai me suspender porque eu falei mal do Flamengo. Que diabo de escola é esse? Não, tá bom, vou vazar. Aí de novo, otário. Mangá do Flamengo, a maior torcida do Brasil, cara. Se não for do mundo, um otário desse, só quero tirar o do Flamengo. Vai te embora. Pensando bem, eu quero todo mundo fazendo resumo sobre o Flamengo. Do início da carreira do Flamengo até o fim. Nessa aula pra me entregar. Meninos e meninas. E olha que isso era com o professor flamenguista. Avali se fosse um professor vascaíno. Não é bom nada, não é? Mas o Vasco, né? Não é aqueles melhores times. Se pro professor flamenguista já tá ruim perder um jogo, avali pro professor vascaíno. Cara, bora imaginar aqui uma cena de um professor vascaíno chegando na sala. Deve ter, hein? Deve ter. Você deve ter um professor vascaíno. Alguém do mundo aí deve ter. Professor que é vascaíno. Meu Deus do céu, essa turma deve sofrer. Eu não quero dar aula hoje, turma. O Vasco perdeu, cara. Eu não sei se eu acabo com a raça de vocês. Eu fico triste por isso. Eu acho que eu mando vocês fazerem um resumo, cara. Eu mando todo mundo embora. Meu Vasco perdeu, cara. De novo. E aí, professor? Fica assim, não. Toda vez que tem jogo do Vasco, você chega aqui chorando, cara. Fica assim, não, professor. A vida é feita de derrotas e vitórias. Uma hora a gente vence. Meu Deus do céu, tu tá chorando aqui, pô. Mas se ele fosse de outro time, pô, não ia acontecer isso com ele, não, pô. Aí porque ele escolheu um time complicado, né? Logo o Vasco, filho, tem a dor de chegar todo dia na escola chorando. Se alegra aí, professor. Passa um telefone pra nós. Se fosse só uma derrotinha, tudo bem. Mas o Vasco vem perdendo em sequências e me deixa muito triste. Vou ter que ir embora, cara. Vocês podem ir embora também, tá? Muito assim eu com o meu Vasco. Deve ser pai pra eu ser professor vascaína. Depois de chegar na escola cheio de alunos zoeiro, pô. Tirando uma do professor pra ele ser vascaína. Deve ser complicado, ó. Boa sorte, professor vascaína. E quem é vascaína também? Eu fui dar uma pesquisada pra não estar falando besteira. E o Vasco não tá ruim, não, cara. Tá bom, perdendo só pro Palmeiras de 1x0. Ganhando de 1x0 do Atlético Mineiro. E empatando só com o Bragantino, cara. De 1x1. Ou seja, o Vasco tá doido. Tá em paráfano, meu amigo. Virar vascaína. Mas aí é que tá, né? O Vasco já perdeu tanto. A galera tem uma visão do Vasco como um time ruim, um time perdedor. Mas o Vasco vem se destacando a cada vez mais. Vem jogando uma bola absurda. É doido, filho. Bota Flamengo e Vasco aí pra vocês verem. É loucura. Ah, Trindade. Mas meu professor não é vascaíno e nem flamenguista. É São Paulino. Também tem o professor São Paulino, que é aquele mais rígido, né? Já chega um pouquinho alterado na escola. Não dizendo que isso acontece. É tipo a imaginação que eu tenho, né? O professor chegando doidão na sala porque o São Paulo simplesmente perdeu. Mas já pensou aí do professor chegando bem na sala porque simplesmente o time dele perdeu. Chegando de ressaca. Já pensou como é que seria? Isso aí é loucura, né? Fazer a cena. Olha o seu bom dia, aluno insilícito. Eu odeio essa turma. Eu odeio todo mundo dessa turma. O meu São Paulo ganhou. Eu vou descontar só em vocês. Eu posso aqui uma tarefa muito doida. Pra todo mundo fazer. E quem fazer? Eu vou sair na mão. Isso tudo é porque o São Paulo dele perdeu. O professor simplesmente chegou o bebo na escola doidão, cara. Caraca, meu amigo. O cara tá de ressaca muito louco, viu? Como é que ele conseguiu vir pra escola dirigindo aquele carro dele? Deve ter batido no meio do caminho, viu? O cocos, ele tá quebrado, deve ter tacado a cara no vidro. Não, professor, não quero saber, não. Tem que mandar a gente embora. Isso sim. Porque o professor não pode dar aula bebo, não. Já porque ele errei pra escola, não ficou em casa. Curtindo essa ressaca dele. O São Paulo do cara ganha. Chega bebo na escola, quer bater nos alunos, né? Aí sim, bora. Não vamos assistir aula de professor bebo, não. Falando na abobrinha. Meu Deus do céu, cara. O professor tá vomitando no chão. Eca, doido. Cheio nojento, cara. Nossa, tá vomitando, professor. Que nojo. Ave Maria. Aí sim, bora, professor. Deve ressaca é essa. Olha o que o professor é capaz de fazer. Porque o time dele perdeu. Chegar na escola de ressaca. Doidão, menino. É doido, cara. Porque o São Paulo perdeu. Hoje o Flamengo vai falar até de boa. Agora do São Paulo, do Vasco. E chorou. Então é doido. Não podemos esquecer a parte do professor quando chega na sala. Quando o time dele ganha. Aquela maior felicidade. Deixando os alunos fazerem o que bem teria na sala de aula. Que ele tem aquele professor ruim. Quando o time dele perde, ele vira o bicho. Mas não podemos esquecer do professor bom também, cara. Que libera tudo quando o time dele ganhou. Quer virar amigo da turma toda. Quem é flamenguista. Vai dar um churrasquinho. Como eu já falei do time flamenguista. Um time muito bom. Vamos dar de exemplo. Como o professor gremista. Que é um time bom também. Que vem ganhando, cara. Uhum. O professor gremista também tem na escola. E muitos, tá? Hoje mesmo, pelo Brasileirão na Série A. O Grêmio já ganhou de 2x0 do Cuiabá. Tá aqui, ó. Acabei de pesquisar. Deu uma pisazinha no Cuiabá, então. Com o gol do Soares. Luiz Soares. E depois que eu fui pro Grêmio, meu amigo. Eu ia jogando muito, cara. Turma, hoje eu nem trouxe pincel. Nem trouxe material. Porque a gente vai pra quadra jogar uma educação física. Eu nem sei a professora de educação física. Mas o Grêmio ganhou. Eu vou presentear vocês com este campeonato. Riu? Bora pra quadra? Mentira que o professor gremista vai fazer isso. Pô, tu é doido. Ele trouxe a bola pra não rir pra quadra, pô. Eu amo esse professor. O cara é o melhor que tem. O melhor que tá tem, professor gremista. Eu te amo, professor. Valeu. Obrigado, Grêmio, por ter ganhado. Bora pra quadra. Graças a Deus, pô. O bicho tá tão feliz que ele nem se lembra que a prova dele é hoje, pô. Tem tarefa pra fazer, pô. Estudar pra prova. E ele não tá nem aí. Vai levar a gente pra quadra pra rogar a bola. O bicho tá doidão, hein? Bora. Engraçado que só prova hoje você não quer fazer, né, professor? A gente faz três semanas que tá sem estudar pra essa prova. E aí? Hum, hum. Só tá ali em jogo. Quem que tá preocupado com prova aqui, gente? É só ela que tá preocupada com prova, viu? O Grêmio ganhou. Tem mais que ficar feliz e deixar vocês felizes também. Tô disso. Trouxe a bola de casa. Trouxe essa bola de casa porque a escola não tem bola, viu? Pra vocês jogarem. Feliz da vida. Eu vou jogar com vocês também, viu? Bora. É. Não é só professor ruim que tem na escola, não. Tem professor bom também que libera a bola pra não jogar na quadra, filhote. Era melhor que tinha, fi. Era melhor que tinha. O cara chegava com a bola, ficava tudo felizão. Que o time dele ganhou ordem pra jogar a bola, fi. Agora isso que ficava com raiva que o time perdeu. Excepção, viu? Agora eu quero saber de você quanto o seu professor. Deixa aqui nos comentários o seu time que você torce, você gosta, tá? Tem que ser Flamengo, hein? E o do seu professor. Se já aconteceu alguma coisa aqui que eu falei no vídeo com o seu professor, de qualquer time que for, você se identificou? Deixa aqui nos comentários. Qual o seu time? O time do seu professor? Se tem problema com o seu vascaíno, gremista, São Paulino, Flamengo. Qual o time que for. É isso. Já que você chegou até aqui e assistiu esse vídeo todinho, eu agradeço. Do fundo do meu coração. Você é demais. Você é top, tá? Deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E muito obrigado, gente, por assistir esse vídeo, tá? Deixa o likezão. E até o próximo videozão, hein? Que vai ser amanhã. Beijo. Ah, ah! E eu não esqueci do desafio, não, viu? Se o vídeo tiver meio milhão de visualização, 500 mil visualizações nesse vídeo. Cabelo sem doutrinagem vai ser cortado com essa bichinha bem aqui, viu? Então deixa o like e é isso.